Boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite e ressaltar a importância e a relevância desse tema para ser debatido aqui nessa comissão. Então, em nome da deputada Thieron, que já realizou uma audiência também na Câmara, da qual pudemos debater esse importante tema também na Câmara de Deputados e Deputadas, também cumprimentar todas as colegas aqui presentes, também da área que atuam na área do enfrentamento à violência contra as mulheres, a doutora Márcia Juiz, a doutora Sara, a doutora Isabel, que é delegada, e também a nossa companheira da Universidade Estudiosa desse tema. Cumprimentá-la, bem como a deputada Tia Ju, aqui presente, para podermos fazer esse debate de enorme relevância para o contexto que a gente tem observado, que é a violência no âmbito das redes sociais, no âmbito virtual. Bom, a gente tem a Secretaria de Política para as Mulheres, da Presidência da República, que foi criada em 2003. Então, a gente já tem 12 anos de políticas públicas específicas voltadas para as mulheres. E a gente tem que falar um pouco, bem brevemente, por cima das ações da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que é justamente onde o tema que vamos debater hoje se insere. Nós temos nove anos de legislação específica sobre combate à violência doméstica familiar contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, já então completando quase nove anos, quase uma década de implementação, com enormes avanços nesse período e ainda com desafios muito pendentes, alguns desafios de implementação. Um dos temas aqui trazidos a essa mesa, ela aborda um desses desafios, inclusive com propostas, portanto, de alteração da Lei Maria da Penha, entre outras propostas que podem ser aqui analisadas. E nós estamos falando de que a gente tem, desde 2007, muito a partir da realização das Conferências Nacionais de Política para as Mulheres, que estamos no processo da quarta Conferência Nacional, foi elaborado e foi lançado em 2007 o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O pacto é uma estratégia de descentralização da política. A partir, então, de 2007, houve a adesão das unidades federativas, dos Estados, do Distrito Federal, e temos cerca de 10% dos municípios que já aderiram ao pacto e que, portanto, se comprometeram com o desenvolvimento de políticas estaduais e políticas municipais de enfrentamento à violência contra as mulheres. Nesse tempo, então, que a gente tem de pacto e de política nacional, nós observemos, por exemplo, uma ampliação da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Hoje, temos mais de 1.500 serviços e consideramos que são serviços fundamentais, essenciais, que são da justiça, no âmbito da segurança pública, também no âmbito da saúde, da assistência psicossocial, e um equipamento fundamental, que é o Centro de Referência Especializado de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, ou os Centros Especializados, que é um serviço específico para acolher, apoiar e empoderar as mulheres para a saída desses ciclos de violência. Entrando agora nesse tema, esse é o contexto da política, gostaria de falar e ressaltar aqui que esse tema que estamos debatendo, que são os projetos de lei que refletem sobre a violência que atinge, em sua maioria, meninas, mulheres e jovens, que é a divulgação de imagens íntimas nas redes sociais. A gente não pode debater esse tema se a gente não olhar sobre a perspectiva de gênero. E é por isso que a gente vem, já na Secretaria de Política para as Mulheres, refletindo sobre a necessidade de aprimorar nossa legislação para dar uma resposta a esses casos. E aqui a gente lembra, por exemplo, que foi realizada, a gente sabe que o acesso às redes sociais, hoje é esmagadora, a maioria da população tem acesso e utiliza as redes sociais, inclusive como forma de se relacionar e de conhecer pessoas. Por exemplo, teve uma pesquisa sobre o jovem digital brasileiro, realizada em 2014, que mostrou que 96% dos entrevistados e das entrevistadas de 15 a 32 anos usam a internet diariamente. E 90% navegam nas redes sociais, sendo que, desse total, quase 30% desses jovens e dessas jovens repassaram imagens de mulheres nuas que receberam. Essa é uma constatação que a gente teve nessa pesquisa realizada, então, bem recentemente. Tem outros dados, outras pesquisas que também já identificaram isso. Eu vou citar algumas informações que foram feitas de uma pesquisa de uma empresa de segurança online, que revelou que 66% das mulheres e 57% dos homens enviam conteúdo íntimo por celular, tablet ou computador. Sendo que, entre os que enviam fotos nuas ou vídeos eróticos, 17% o fazem para estranhos ou desconhecidos. E 76% enviam para parceiros ou parceiras. Então, a grande maioria dessa troca de imagens ou vídeos é entre relações íntimas de afeto. Desses 76% que, então, trocam essas imagens, 91% acreditam que o conteúdo não será vazado, por razões mais que óbvias, é uma relação de confiança ali, é uma relação de afeto. Mas, quando o relacionamento termina, 75% pede que o ex-namorado, o ex-companheiro apague esse registro, apague esse conteúdo, o que a gente tem visto que, infelizmente, não tem acontecido e o que ocorre é a divulgação dessas imagens íntimas, especialmente de mulheres. E por que a gente fala que existe esse fenômeno da pornografia de vingança? E aí lembrar que a vingança, esse termo, inclusive, ele não existiria se a gente não estivesse num contexto mais amplo de desigualdade, de discriminação contra as mulheres, que são um contexto do machismo, do patriarcado, onde existem normas socialmente construídas que designa para as mulheres o estereótipo do recato. E punem as mulheres, portanto, pelo exercício livre da sua sexualidade, como se elas não tivessem direito, como se nós não tivéssemos direito ao prazer. Isso, portanto, se a gente for avaliar sobre essa perspectiva de gênero, não existiria essa vingança, como não existe no caso, quando essas imagens são divulgadas de homens, porque não existe esse apelo, essa questão da moralidade sobre a sexualidade dos homens. Então, para eles, ter uma foto íntima divulgada, por meio das redes sociais, não é motivo de julgamento moral, como é no caso das meninas e das mulheres. Então, a gente precisa olhar para esse fenômeno com esse pano de fundo do controle moral e sexual da vida das mulheres. E a rede social, como é a questão da violência contra as mulheres em geral, que ela está presente em diversos âmbitos, embora a gente saiba que o âmbito íntimo de afeto, as relações domésticos familiares. Hoje, a gente tem muito mais visibilidade a esse fenômeno, e é isso graças à Lei Maria da Penha também. A violência contra as mulheres está presente em diversos âmbitos. No trabalho, nas relações de trabalho, nos espaços públicos, espaços de coação, de assédio. E também, com as redes sociais e o amplo uso dessa ferramenta, a violência também está presente ali. E os homens, esses jovens, homens adultos, adolescentes, infelizmente, têm feito esse uso, desrespeitando, portanto, há o consentimento, porque, independente do consentimento, a questão é a divulgação da imagem não é feita com o consentimento das meninas e das jovens, ainda que, no aumento desse registro, tenha havido consentimento, porque isso em si não é nenhum problema. Então, a gente tem que deixar bem claro que aqui a gente está falando desse contexto de preconceito, de machismo, que deixam, estipulam um lugar que, justamente por esses estereótipos de gênero, é que existe esse fenômeno de condenar, de condenar as meninas e as mulheres que fazem esses registros, que participam, simplesmente porque estão exercendo livremente a sua sexualidade. Então, nessa perspectiva que a gente tem que refletir sobre esse tema, nós temos aqui já vários projetos nessa casa, da Câmara, diversos projetos que têm se debruzado sobre isso. E aqui o que a gente, a Secretaria de Política para as Mulheres, gostaria de enfatizar é a importância de deixar destacar o que as meninas, as mulheres, existe uma perspectiva de gênero que é fundamental e marcante nesses crimes, na violação da sua intimidade, na violação da dignidade. Isso é muito importante transparecer, que isso fique, que isso conste nessas propostas de alteração, seja do Código Penal, seja da Lei Maré da Penha. E aí, as propostas que estão aqui, que existem e estão sob análise, algumas delas alteram a Lei Maré da Penha para incluir a conceituação de violência, violação da intimidade, como a Lei Maré da Penha já traz todos os conceitos de violência, das diversas formas de violência, da Convenção, bem lendo o Pará, seria incluir, portanto, um inciso para falar da violação da intimidade, sem criar, na verdade, nenhuma tipificação nova, sem alterar o Código Penal. As outras propostas, o que nós entendemos mais adequado, já alteram o Código Penal para buscar dar uma resposta mais efetiva do que simplesmente, como tem sido atualmente, na ausência de um tipo específico, se tem sido enquadrado como crime contra a honra, difamação, calúnia. Essa é uma resposta que não tem se dado, não é suficiente para coibir esse tipo de violência, que muitas vezes tem finais trágicos, como infelizmente a gente tem observado, de algumas adolescentes que vieram a cometer suicídio por conta dessa exposição, por conta dessa condenação moral que existe em torno de sua sexualidade. A gente, então, a SPM reforça, em relação às propostas existentes, a importância de pensarmos e modificarmos o Código Penal, mas sem a perspectiva de olhar para esses crimes como um crime contra a honra. Nós estamos falando de um crime que, para além disso, honra aqui, não é o caso a gente ficar discutindo honra aqui de ninguém, isso aqui a gente sabe, as mulheres têm direito a exercer sua sexualidade, o que está aqui em jogo é a violação da intimidade, é fazer isso sem autorização, sem o consentimento das meninas e das mulheres. Então, são as propostas que alteram o Código Penal, são as que, inclusive, trazem causas de aumento para deixar clara essa questão das relações íntimas de afeto, muitas vezes também já faz uma referência à questão da Lei Mária da Penha. Para nós, essa é uma questão crucial que precisa constar nesse debate, embora a gente saiba que não é a absoluta maioria das mulheres e meninas que são as vítimas desse crime, é a maioria delas, então isso precisa ser considerado, criando, portanto, uma causa de aumento que reflita essa desigualdade e essa discriminação. Se a gente continuar legislando sempre com base na suposta neutralidade, a gente vai simplesmente continuar repetindo as desigualdades, vamos continuar não tratando e não dando a resposta adequada para esses diversos crimes e aqui estamos falando de violência contra as mulheres, estamos falando desse contexto de desigualdade, de discriminação e de preconceito. Então, são essas considerações que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Fico aberta e a SPM está à disposição para fazer esse debate, para discutir e... para aprimorar também os mecanismos que temos, não só legislativos, mas também no âmbito das políticas públicas, para a gente sempre avançar rumo a uma cultura de não discriminação e não violência. Muito obrigada. Agradeço. Obrigada, doutora Lini. Nós é que agradecemos mais uma vez pela perspicácia, pelo cuidado de mais uma vez estar aqui trazendo essas questões. Essa Casa, a assessoria já devidamente teve o cuidado de levantar e me apresentou aqui um documento com nove laudas, onde o Congresso, como um todo, numa Câmara bicameral, na verdade, tem tratado e tem olhado nove laudas com vários projetos entabulados pelo cuidado e atenção que tem sobre essa questão. Para que amanhã não se diga que esse Congresso está omisso a uma questão tão importante e tão necessária ao nosso ver. Eu quero agradecer mais uma vez a Secretaria de Política para as Mulheres, o Ministério, na pessoa da doutora Eleonora Minecucci, ela que sempre, com tanto carinho, tem nos acolhido e tem designado para que venha a estar falando, leve, portanto, as nossas recomendações. E quero, neste momento, convidar a doutora Sara Gama, promotora da Vara de Violência contra a Mulher do Estado da Bahia, para fazer a sua explanação. Por favor, doutora Sara. Boa tarde. Gente, hoje eu fui agraciada com essa voz que não me pertence, mas, infelizmente, a garganta pifou de ontem para hoje. Ainda bem que tem um microfone, vocês vão me entender através da ampliação. Bom, essa é a segunda audiência pública que eu estou participando. Gostaria muito de agradecer mais uma vez a deputada Thieron por essa oportunidade. Para nós que operamos com o direito, que lidamos com o direito, que lidamos com a lei Maria da Penha, é algo inédito trabalhar em casas que elaboram leis. A gente está muito acostumado, como eu já falei da outra vez, acostumado a lidar com a lei pronta para ser aplicada. A elaboração da lei é outro processo completamente inédito para nós e que eu acho que essa perspectiva de unirmos as nossas experiências, ela só traz vantagem para a população feminina do nosso país. Através do que eu falo aqui, eu falo através de uma experiência adquirida ao longo de oito anos, desde que eu me tornei promotora de justiça, titular a primeira promotoria de combate à violência doméstica contra a mulher do Estado da Bahia. Então, vim adquirindo bastante experiência. Infelizmente, experiências muito negativas, porque os números que nós temos no país são assustadores. Todos nós conhecemos muito bem o que acontece. A capital da Bahia, infelizmente, na questão do feminicídio, nós temos também números assustadores. Então, é preciso que a gente mude. A perspectiva de mudança, ela se faz urgente. Pegando aqui um pouquinho do gancho que a Aline falou, ela fala muito assim da resposta que nós estamos dando. O que é que nós estamos fazendo com essas mulheres? Qual é a resposta que o sistema de justiça está dando a essas mulheres? Então, eu elaborei uma apresentação aqui para vocês. Na verdade, essa apresentação é uma adaptação de uma apresentação que eu já tenho feito no Estado da Bahia, enfim, no Rio de Janeiro também, voltado tanto para o público de profissionais do direito, como também nas escolas, porque é uma forma bastante singela da gente observar o que está acontecendo. Acabei acrescentando um pouquinho mais de coisas, porque da outra audiência para cá eu já tive outras novidades, algumas coisas que vieram. Por exemplo, hoje eu fui surpreendida com a notícia aqui no interior da Bahia. Dois garotos, um de 18, outro de 17 anos, estupraram a menina de 14 anos e filmaram esse estupro. E para a gente ter uma noção de quanto a vida da gente hoje está conectada, de quanto a gente depende de rede, de quanto a gente vivencia a nossa vida real e a nossa vida virtual, talvez até reputo a imaturidade desses garotos. O fato é que eles filmaram e, juridicamente, a gente sabe, eles produziram provas contra si próprias. E o que é que acontece? E aí, depois dessa filmagem de uma violência, uma humilhação para uma menina de 14 anos, eles passaram a chantagear essa menina, querendo que ela voltasse a sair com eles, sob pena de divulgar essas imagens. A menina se recusou, eles divulgaram, o maior de idade está preso e o outro está à disposição da justiça menoril. Ou seja, a gente não pode hoje ignorar que o mundo virtual faz parte da nossa vida. Mesmo que você não tenha um perfil no Facebook, mesmo que você não acesse um WhatsApp, ainda assim, todos nós estamos nesse contexto, porque quem quiser, tiver curiosidade, basta colocar o seu nome num site desse de busca, que você vai ver lá a sua imagem, vai dizer o que é que você faz. Ou seja, ainda que você não esteja fornecendo, fomentando aquelas informações, elas estão aí para todo mundo ver. Então, a gente tem que ter esse olhar bastante acurado, um olhar que a gente tenha principalmente nessa questão de gênero, porque 80% das vítimas são mulheres. A cada 10 imagens postadas, que tem alguma coisa voltada a sexo, seja ela pornográfica ou não, às vezes apenas a nudez, mas de 10 imagens, 8 são de mulheres. Então, a gente não pode ignorar isso. É uma perspectiva realmente de gênero, tem que ser abordada sob essa ótica. Bom, por favor, Gabriela, né? Ela, por favor. Bom, gente, a gente conhece, né? Caiu na rede, como é que se diz, é peixe, né? Hoje, caiu na rede, a gente já não tem mais controle de nada. Sabe, Deus, o que é que acontece quando cai na rede, né? Por favor. Aqui tem uma definição atual do que eles entendem como crimes telemáticos, né? Que são aqueles praticados com o uso da informática em ambiente de rede, que ofendem direto ou indiretamente a segurança informática através de um dos seus elementos, a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade. É importante que a gente saiba que hoje o maior número de crimes cometidos na internet não são os crimes, né? A vingança pornográfica, como a gente está tratando aqui. Mas são os crimes contra a atividade bancária. Ou seja, cartões de crédito, fraude, de entrar na conta, invadir conta, de pegar. Esses são os maiores. Os segundos são justamente esse enfoque que a gente está dando. Crimes praticados contra as mulheres na internet. Então, são coisas, assim, que realmente é um número bastante relevante. Por favor, cibervingança, pornografia de vingança, pode ser definida como compartilhamento de fotos e vidros íntimos pela internet sem autorização de todos os envolvidos, com o propósito de causar dano às vítimas, geralmente mulheres. Está passando, por favor, Gabriela. Aí tem mais uma. Dê um cliquezinho. Pronto. Uma pesquisa realizada em 2010 pela organização britânica Internet Watch Foundation analisou cerca de 12 mil fotografias com conteúdo sexual amador na web e concluiu que cerca de 88% dessas imagens foram produzidas em casa, tendo como autores os próprios modelos e acabaram sendo hospedadas em sites fora do computador de origem, não necessariamente com autorização das fotografadas. A maioria delas não era um profissional ligado ao sexo, com prostitutas e atrizes pornôs. Ou seja, a grande maioria das imagens que estão sendo divulgadas hoje são de pessoas que não têm nenhuma vontade, às vezes foi uma coisa que foi projetada apenas para um momento e para uma pessoa específica e acaba caindo no mundo. Quem são as vítimas? Mulheres de todas as idades, principalmente as mais jovens, sendo a maioria delas adultas. Mulheres que se deixaram fotografar ou filmar em nome do amor e parar, apimentar o relacionamento. Às vezes elas entendem como uma forma de dar segurança àquela relação, como se fosse uma demonstração de confiança. Então, eu vou me fotografar, vou permitir, vou passar para o meu amante, meu namorado, meu amigo, seja lá o que for, e acaba se perdendo o controle sobre isso. Aí, aquilo que eu falei, a cada 10 casos de investigação acerca de violação de fotos íntimas, apenas 2 temos como vítimas homens. A mulher vítima da exposição íntima, a NOEB, tente a se isolar e a desenvolver traumas de natureza psíquica, tais como a depressão, síndrome do pânico, consequências graves à sua saúde e muitas vezes prolongadas. Gente, é uma questão de saúde pública, inclusive. Já há, né, uma tendência, mas a gente tem uma certa dificuldade, porque, por exemplo, quando nós vamos tipificar, eu como promotora de justiça, quando pego lá o inquérito, que eu vejo que uma mulher, ela está com síndrome de pânico, ela está assustada, ela não quer sair, ela largou o emprego, se a gente consegue rastrear isso, fazer com que haja uma perícia suficiente para provar que aquela mulher está com a saúde mental dela danificada, isso constitui, inclusive, o crime de lesão corporal. Porque a lesão corporal não é só física, mas também mental, né? Mental, psíquica, emocional. Só que, então, toda a dificuldade para acabar, a gente chegar a essas conclusões. Mas, enfim, o fato é que a mulher que ela sofre isso, ela tem uma vida completamente mitigada, né? Deixa de viver a vida normalmente. A gente vai ver ao longo desses slides alguns casos, alguns depoimentos. Então, são coisas que realmente a gente tem que ter esse cuidado de observar essa mulher, não com julgamento de o porquê, porque aí, como a Lene bem falou, aí não está em jogo a liberdade sexual dela. Se ela quiser expor, se ela quer mostrar para alguém, não cabe a nós questionarmos isso. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Ah, ela está acontecendo isso, mas por que ela fez? Por que ela permitiu? Ela permitiu, não é? A gente ouve muito isso. E não é isso que está em jogo. Não é o que está em jogo. O que está em jogo é alguém usar essas imagens para causar um prejuízo a essa mulher. E esse prejuízo não tem nada a ver, pelo menos no enfoque nosso da Lei Maria da Penha, não tem nada a ver com dinheiro. É um prejuízo à pessoa, àquela dignidade, à privacidade, àquele ser humano que se torna uma pessoa, em frangalhos, em virtude de não ter mais a sua privacidade preservada, em virtude de ter, enfim, mil coisas que se ouvem, que se falam a respeito daquela mulher, por conta de uma imagem. Era só uma menina aqui, a gente já teve esse exemplo, eu falei que nós já tivemos dois casos de suicídio, além dos problemas de saúde mental, nós já tivemos aqui um ano no Rio Grande do Sul e um ano no Piauí. Aliás, hoje à noite, uma emissora de TV vai passar uma reportagem a respeito desses crimes, né? Acho que eu não sei exatamente a conotação, eu soube o que eles tiveram, inclusive, conversando com o colega da Bahia, que é especializado nessa área de crimes cibernéticos, que eu não sou, diga-se de passagem, a minha vivência é com a lei Maria da Penha e com o que eu venho trazendo de demanda, de ver quantas mulheres batem as portas da justiça pedindo, clamando, que a gente tente, de alguma maneira, mitigar o que está acontecendo com elas e hoje a gente não dispõe de uma legislação adequada. A violação das imagens íntimas é uma questão de gênero, pois é aqui, olha, nos comentários que geralmente acompanham as imagens, há sempre um tom jocoso, de que ela quis ser filmada ou que é uma vadia. A violação das imagens também é praticada por mulheres contra outras que ela acredita estar saindo, ou seja, o sentido de vingança, né? Há um consciência entre os agressores de que será mantido anonimato e que ficarão impunes. Isso é geral, eles acham que pelo fato de estarem numa rede social, eles não vão ser descobertos e eles podem colocar, aliás, a gente vê isso não só na questão da mulher, né? Qualquer coisa que é colocada hoje, se fala absurdos dentro das redes sociais, achando que não há nenhuma forma de se descobrir quem é, né? O senso comum, as atitudes tomadas no meio virtual seriam menos graves. Para os autores dessas violações, trata-se de uma punição pelo término do relacionamento por ter a mulher supostamente o traído. E numa sala de bate-papo, isso aqui foi na Universidade de Maryland, eles fizeram essa pesquisa, veja bem, ó, bate-papo virtual, um perfil feminino tem 25 vezes mais possibilidade de ser violado do que o masculino. Então, não pode, a gente não pode de jeito nenhum, quando a gente tratar disso aqui, a gente está evoluindo para chegarmos a uma legislação mais adequada, a gente não pode, em momento algum, esquecer que isso é uma questão de gênero. Para Rosemary Aquino, socióloga pesquisadora de relações de gênero da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são atitudes que econham os valores heteronormativos mais tradicionais, apenas com novas configurações. O acesso é diferente, não é diferente do homem lá da época de nossas avós, que mandava a cartinha anônima dizendo, olha, fulana não é mais virgem. Aquilo causava um rebuliço nas famílias, não é? O sentimento de querer destruir, de querer desfazer daquela pessoa não é diferente do que acontece hoje, apenas a gente tem, a forma como a gente tem hoje de atuar é muito diferente, mais rápida e mais grave. Em 2012, o Instituto C-Global Consult, em parceria com a Organização Telas Amigas, entrevistou cerca de 2 mil pessoas, a que foi no Brasil, com mais de 18 anos nas principais capitais do país. 66% possuíam em seus computadores ou em algum dispositivo eletrônico, fotos pessoais com insinuações de sexo, 66%. 39% já haviam espontaneamente enviado conteúdo sexual próprio ou de outra pessoa pela internet. E 63% já o haviam recebido. Bom, aqui foi uma imagem que o colega de Minas Gerais, o Mário Gusto, me cedeu, em que ele fala exatamente isso aqui, olha, aquilo que eu comecei iniciando, caiu na rede. Isso, localização física, localização geográfica, isso não interessa para a gente. Caiu, acabou. Então, o que a gente tem que fazer hoje? A gente tem que ter uma legislação que a gente consiga, de alguma maneira, coibir isso no nascedor. Primeiro, o que a gente já tem feito, isso aqui eu acho que serve, inclusive, que é divulgar a gravidade do que é isso, tentar conscientizar, sobretudo, as nossas gerações mais novas que lidam com essa questão de internet e de redes sociais de uma forma muito natural para eles é a coisa mais natural do mundo, eles entrarem em uma rede social, entendeu? E não tem, às vezes, a responsabilidade de saber o que é que está sendo feito. Então, a gente precisa ter em mente essa situação. Aí, aquela pergunta que a Yaline fez. O ordenamento jurídico está habilitado a resolver os problemas advindo dessa potencializada virtual interconexão? Não. Não está. Atualmente, não está. Por quê? O que é que nossas leis oferecem? Os chamados crimes contra a honra, os artigos 138 a 140, calúnia, injúria e difamação com penas muito pequenas, de seis meses a dois anos no caso de calúnia, de três meses a um ano no caso de injúria e de um a seis meses no caso de difamação. Gente, você jogar uma imagem de uma menina de 16, 17 anos na internet, que você pode até fazer alguma coisa, fazer com que o provedor tire, fazer com que o agressor seja punido, a gente pode até conseguir isso. Entretanto, se alguém fez o download daquela imagem lá na Conchichina e daqui a dez anos quiser colocar de novo, coloca. Coloca. E a gente não tem hoje, eu digo, não é no Brasil, não. Não existe no mundo nenhum sistema que possa, de alguma maneira, tirar isso de rede. Não existe. Então, assim, é um prejuízo a pessoa que vive a vida inteira com a espada de dama cruz na cabeça. Não tem condições de viver uma vida mais normal a partir de então. Teve a lei Carolina Dickmann, que eu vim até comentando. É uma lei, ela veio em face de ter sido roubada as imagens da Carolina. Ali não havia conexão entre Carolina, a vítima, e o autor. É diferente dos nossos casos, com a roupagem da Lei Maria da Penha. Na nossa abordagem, o autor, ele tem uma relação íntima com aquela mulher, ou teve. Ele tem, ele conhece. Então, é uma abordagem completamente diferente. E temos o artigo 65 da Lei de Contraversões Penais, de 1938. Perturbação da tranquilidade. Olha, eu não sei o que eu ia ficar mais revoltada, se alguém fosse condenado, numa situação, a pegar 15 dias, ou dois meses, ou multa, por fazer uma coisa dessa, ou se não houvesse condenação. Sinceramente, eu não sei o que aconteceria, não. Porque eu não vejo a resposta. Com o que nós temos aí, para mim, a Justiça não está dando resposta. Pá, por favor. O que diz a Lei Maria da Penha? Bom, a gente tem abordado, né, quando a gente tem pego essas questões, a gente está colocando com o artigo 7º, 2º, violência psicológica. Por quê? Entendida como qualquer conduta que cause dano emocional. Ninguém tem dúvida de que uma vítima de uma imagem na internet vai sofrer de um dano emocional. Não é verdade? Alguém que não autorizou, que não quis ter sua imagem nua, ou numa situação, num contexto de prática de sexo, divulgada para o mundo inteiro, para quem quiser ver, isso eu não tenho dúvida de que é isso que a gente tem feito atualmente, né? Está dando essa roupagem. Por favor, Mônica. Gabriela, né, que está passando. Desculpa, Gabriela. Outra coisa, a violência moral, que é aquela que a gente vai se reportar aos crimes contra a honra do Código 1940, né? Enfim. Aí, nós sabemos que hoje estão em trâmite esses projetos, né? Aqui, olha, o 6630, do deputado que na época era o deputado Romário, hoje o senador, o 673, da deputada federal Helene Lima, o 6831, do deputado federal Sandi Júnior, e o 7377, do deputado federal Fábio Tratti. Todos eles estão tendo como escopo a modificação do Código Penal, trazendo um tipo penal específico, colocando um artigo 216-B para trazer para a realidade jurídica os crimes praticados em rede, contra as mulheres, né? Aliás, na verdade, quando isso se coloca, isso não está se colocando contra a mulher. Fala-se de crime. Mas a gente sabe que a prática vai ser abordar muito mais as vítimas mulheres do que os homens. Aqui, olha, isso foi um ensinamento do Mário. Ele falou para a gente, como é que faz, né? Eu não entendo, como eu disse a vocês, eu sou promotora de justiça, não entendo nada de informática. Mas aí ele me deu essas dicas, olha como é que tem, quais são as primeiras providências, né, Isabel? Isso aí, na sua delegacia, não é? Tem que ser... Pois é. Não apagar as imagens de imediato, deixando durar o tempo suficiente para levar o computador até uma delegacia ou cartório, e mostrar a página e pedir uma certidão. A gente tem que ter prova, infelizmente ou felizmente, né? Aliás, infelizmente, né? Pelo devido processo legal, a gente trabalha com provas. O que não está nos autos, a gente costuma dizer, não está no mundo. Então, para a gente fazer a comprovação disso, como é uma coisa muito rápida, então, quanto mais rápido a vítima tomar conhecimento e ela tomar essas providências, mais fácil vai ser para que a gente possa, de alguma maneira, tentar abrir um processo e punir esse autor. Conseguir via judicial a quebra do sigilo de dados ou mandar de busca e apreensão do computador, o aparelho com funções similares pertencentes, no caso, iPads e celulares. E para ofensas dessa natureza, a repercussão jurídica acontece tanto nas áreas criminais, com aquilo que eu falei para vocês, como a gente poderia tipificar, como na cívica, porque causa indenização por danos morais. Aí temos aqui, agora, o que a gente está discutindo, discutimos da outra vez, que é esse projeto de lei do deputado João Arruda, que é a relatora, a nossa deputada Tieron. Por favor. O que é que ela está fazendo? Qual é a proposta que foi trazida? A gente alterar a lei Maria da Penha, acrescentar mais um inciso no artigo 7, que a gente vai tratar exatamente da violação da intimidade. E aí tem toda a conceituação da violação da intimidade. E também... Isso aí eu não vou ficar me batendo muito, não sei se todos conhecem bem o projeto. Por favor, Gabriela. E acrescentando também o parágrafo 5 no artigo 22, que é o que trata das medidas protetivas de urgência. E o juiz, no caso dessa violação de imagens pela internet, poderá ordenar o provedor de serviço de e-mail, perfil de rede social, de hospedagem em site, de hospedagem em blog, etc., que remova no prazo de 24 horas o conteúdo que viola a intimidade da mulher. Na última reunião, não foi, Tieron e Aline, a gente até discutiu essa questão desse prazo de 24 horas. Porque, na verdade, 24 horas para o mundo virtual é uma vida. É uma vida. Então, a gente tem até que ver como é que a gente trabalha isso, porque estabelecer prazo na justiça e nas leis, normalmente, a gente está habituado a isso, a ter prazos para serem cumpridos. Então, talvez essa a tendência. Só que a gente tem que estar diante de uma realidade bem diferente, muito mais fugaz e muito mais rápida. Então, talvez essas 24 horas sejam muito longos. A divulgação de imagens com conteúdo de sexo e de nudez é um fenômeno mundial. É bom que a gente saiba que nós temos conhecimento como se trata de uma coisa que acontece no Brasil. Isso já é para eu calar a boca rapidinho. Mais um minuto, por favor. Bom, então, vou passar aqui rapidinho. A Aline já falou da pesquisa da Avon, a que eu trouxe só mais... A única coisa que eu queria trazer para vocês foi o seguinte, olha. Aqui foi feita uma outra pesquisa, uma revista feminina, não foi nada uma pesquisa muito séria. Mas o que mais me chamou a atenção foi dizer aqui, olha. Mulheres, 8% das mulheres disseram que, ainda que tivessem passado por uma situação similar, voltariam a fazer foto nuas para o atual namorado. Gente, eu fiquei chocada com essa informação. Fiquei muito chocada. Ou seja, a gente realmente precisa trabalhar a cabeça dessas pessoas para a gravidade do que está acontecendo. Aí, onde se propagam, principalmente... Bote, dê uma... Pronto. Facebook e WhatsApp, por favor. Vai passando. Aí, aqui, eu trouxe... Aqui, o que elas falam para a gente, né? Quando a gente conversa com as mulheres, por que que vocês... O que levou vocês a fazerem, a apostar? Vocês foram ameaçadas, intimidadas? Não. A maioria diz isso aí. Era uma prova de amor e confiança. Elas fazem espontaneamente. Aí, eu trago aqui alguns que eu vou... Como isso aqui vai ficar à disposição, na verdade, eu vou trazer também alguns depoimentos. Aqui, o nosso colega aqui do Ministério Público do Distrito Federal, o Tiago Piero Bon, ele diz o seguinte, que a ideia de vingança é diretamente associada à cultura, que questiona a moralidade sexual da mulher pelo fato de ter se deixado filmar naquela situação. E é verdade. É comum que as pessoas, as mulheres, se reportam e dizem isso. Quando vão lá, dizem assim, ah, mas você que permitiu, você que tirou, foi você que quis. Então, não se questiona o que é que o agressor está fazendo, questiona o que é que a vítima fez. Isso é uma inversão completa. Bom, aqui são vários depoimentos, eu vou passar por isso, porque depois, se vocês quiserem, eles terão acesso. Esse foi o caso da Rose Leonel, que ficou bem conhecido. aqui elas estão dizendo como é que foi a vida delas, o quanto transformou a vida delas negativamente após essa divulgação. Olha bem, o colega Minas Gerais, o Mário, ele me botou isso aqui que eu achei perfeito. Ele fala o seguinte, que a revolução, ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. E nós já adotamos novas ferramentas. O Brasil hoje tem um número incrível de pessoas conectadas. Então, isso já faz parte da realidade do povo brasileiro. A revolução vai acontecer quando a gente adota novos comportamentos. E é isso que a gente precisa fazer. Então, para mitigar esses comportamentos, a gente tem que primeiro trabalhar também nas questões de base, de como é que essas pessoas vão encarar, como é que a gente vai divulgar isso. E, pelo outro lado, a outra ponta do iceberg, que é o direito penal, ter uma lei suficientemente forte que possa punir os excessos que acontecem. É preciso promover uma ação consciente na internet. As pessoas têm que pensar que, antes de fazer algo, sabendo que a nossa vida em ambiente da rede nada mais é do que a extensão da vida real. Essa é a realidade que nós vivemos. Aponta Mari Guxa, promotor de Justiça e promotoria de crimes cibernéticos de Minas Gerais. Para terminar, brevemente, eu peguei essa frase que eu achei perfeita para a gente entender mais ou menos como é que a gente tem que trabalhar. Olha o que o Franz Kafka fala. Ele diz que, em certo ponto adiante, não há mais retorno. Não há mais retorno para a nossa vida nessas questões. A gente vai ser daqui para frente, as gerações que virão, cada vez mais interligadas, cada vez mais interconectadas. Então, esse é o ponto que deve ser alcançado. A partir daí, gente, é ir além e a gente tentar melhorar. Eu me sempre coloco à disposição. Conheço o nosso trabalho desde que estava lá em Salvador. A gente tem feito essa luta. Me coloco à disposição de qualquer pessoa que tenha interesse de trocar ideias, como eu falei para vocês. Eu vim aqui para trocar experiência com vocês e dizer que o Ministério Público se coloca sempre em parceria com tudo aquilo, todas aquelas iniciativas que vierem para melhorar a nossa sociedade, porque é o almejo de todos nós. É uma coisa comum. Vamos melhorar o nosso país. Muito obrigada.